A palavra caridade, vamos lá, caridade, o que significa a palavra caridade? Tem vários significados, por exemplo, caridade, então todos os dons cessarão, menos a caridade, o que significa a palavra caridade, né? É muita melodia! Cê é louco, cachoeira? Não! É falta de remédio, fraqueza. A caridade significa cantar, clamar, louvar, amor e amar. Cantar, porque eu pesquisei e aí descobri, todos os dons cessarão, mas um dom não cessará, o de cantar, porque cantaremos um hino que nunca foi cantado, está escrito nos livros, né? Então a caridade é cantar, o significado da excelência da caridade é cantar.